Olha só, o cachorro faz a gente se sentir uma pessoa muito importante. Abre a porta aí, abre a porta. 3, 2, 1... Corre, Neguinho. Corre, Neguinho. Ô, teu pai, eu tenho uma coisa muito importante. Vem aqui, Neguinho. Vem aqui. Vem aqui, Neguinho. Vem aqui. A gente quer te entrevistar, Neguinho. Vem aqui, bebê. Vem aqui. Ai, que maluca. Ô, Neguinho, vem. Vem, Neguinho. Calma, Neguinho, calma, Neguinho. Calma, Neguinho, calma. Viu só? É demais. Tudo isso só porque eu cheguei. Ô, meu Deus. É muito amor.